Parece canela, né mãe? Não é. Eu vou colocar canela também, tá? Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, pãozinho delicioso, olha, com banana. Pãozinho de banana. Olha que delícia que isso fica. Olha, dá uma olhadinha, ó. Gente, é maravilhoso. É muito gostoso. Fácil de você preparar. Tá? Sobrou aquela bananinha, você viu que tá bem madurinha? Vai lá e faz o seu pãozinho com banana. E olha, eu assei tudo isso daqui, ó, em 25 minutos. Muito gostoso mesmo. Obrigada por todo esse carinho, tá? Muito obrigado mesmo. E eu vou provar e vamos correndo lá preparar essa delícia. Nossa, super macio, muito gostoso. Vamos direto à nossa receita? Ela é tão fácil que tá com o nome de papum, tá? É uma receita muito gostosa e fácil de você preparar. E aqui embaixo na descrição fica tudo marcado a quantidade exata pra vocês. E as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então, primeiro passo, nós vamos usar a banana. Eu tô usando a nanica, você pode usar a prata. Menos a da terra, que eu acho que ela é muito sequinha, né? Então, você dá essa amassadinha aqui, olha, tá vendo? Isso. Feito isso, vamos colocar aqui numa tigela. E nós vamos colocar o açúcar, tá? Dá essa boa misturadinha aqui. Feito isso, nós vamos colocar a farinha de trigo. Olha, vamos deixar um pouquinho e vamos misturar. Nós vamos ter que pôr à mão, tá? Que tem que formar uma massinha. Uma massinha assim que dê pra você abrir. Porque nós vamos dar uma recheadinha também. E sempre você tenha mais um pouquinho de farinha, que às vezes depende do tamanho da banana, se a banana tá muito madura, certo? Você pode precisar de mais farinha. Mas aí você vai colocando as colheradas, tá? Vou colocar tudo. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha, eu acrescentei mais duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Então agora nós vamos colocar o fermento. É aquele fermento de bolo, tá? Então agora vamos misturar tudo aqui, ó. E se precisar mais farinha, você coloca mais um pouquinho. Pessoal, olha como ela ficou. Eu tive que usar mais três colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Vai depender muito do tamanho da banana e o estado que ela tá. Então você tem que assistir o vídeo até o final, porque tem muito tropeço, porque depende da banana. Então você sabe, tem que deixar neste ponto. Olha, tá vendo? Então agora, e nada de sovar também, que não tem necessidade. Vamos colocar aqui um pouco de farinha de trigo. E vamos colocar aqui a nossa massa. Colocar mais farinha aqui em cima. E vamos colocar outro saquinho em cima. Que é pra que facilita a gente. Você pode iniciar assim com a mão, olha, tá? Pra dar uma leve abaixadinha. Depois você vai abrir ela assim retangular. Não aperta demais, tá? Olha. Não aperta demais. Ó pessoal, já está aberta, né? Agora vamos remover esse plástico, ó. Tá? E aqui, olha, eu vou usar essa forma. Ela tem 25 por 5. Eu passei manteiga ou margarina e farinhei. Foi só isso que eu fiz. Mas não precisa ser desse jeito. Você fica à vontade, tá? Aqui, olha, é a manteiga. Eu derreti a manteiga e vamos pincelar aqui, olha. Pronto. Pronto. Tudo bem pinceladinho, né? Agora nós vamos colocar açúcar mascavo. Parece canela, né mãe? Não é. Eu vou colocar canela também, tá? Aí a quantidade você coloca quanto você quiser, tá? Você fica à vontade. Feito isso, nós vamos colocar canela agora em pó, olha. Nossa, que perfume que dá isso. Mas aí é tudo à vontade, tá? Você pode colocar mais canela, menos canela. Não tem problema. Agora você vai pegar isso daqui, ó. Vai virar. Deixa eu secar a minha mão. Porque a minha mão tá úmida. Olha, fez isso. Você vai fazer um rocambole, ó. E nada de apertar muito, porque a massa, ela é bem sensível mesmo, ó. Desgruda. E vamos. É como se estivesse fazendo um rondele, não é mesmo? Tá mais parecido com rondele. Agora nós vamos dividir, assim, em sete pedaços, tá? Então, você vai, olha, eu deixei até uma marquinha. Então, eu vou cortar aqui no meio, ó, o meio. Tá vendo? Aí, se você ver que tá grudando, é simples. É só você jogar a farinha de trigo na faca. E aqui você faz isso, ó. Tá? Aí, vamos levantar aqui, que o primeiro é sempre mais difícil, né? Ó. Aí, nós vamos colocar um aqui, ó. Bem no meio. E agora, nós vamos cortar mais seis, que eu preciso de sete pedaços. Um já está lá, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Ó, dá essa ajeitadinha nele. Dá uma leve abaixadinha. E esse daqui é a pontinha, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma achatadinha nele aqui. Ó, pessoal. Sobrou um pouquinho da manteiguinha. Nós vamos passar aqui, assim, ó. Só um pouquinho, ó. Na lateral. Não precisa ser muito, tá? Só um pouquinho mesmo. E agora, eu já estou com o forno pré-aquecido. A 180 graus. É até que ele doure, tá? Vai demorar mais ou menos uns 25 minutos, 30. Vai depender de cada forno. Olha, prontinho. Agora, nós vamos levar para assar, tá? Aí, eu já volto. E aí, eu já volto. E aí, eu já volto.